São as visões Que a minha idade curta Pode registrar São as visões Que meu vocabulário curto Pode anunciar O que me alimenta O que me reinventa O que me trouxe até aqui São várias agonias Que não viraram dor São várias agonias Que já ganharam fama de terror E eu não sei dizer 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 São as visões São as visões Que a minha idade curta Pode registrar São as visões Que meu vocabulário curto Pode anunciar O que me alimenta O que me reinventa O que me trouxe até aqui São várias agonias São várias agonias Que não viraram dor São várias ironias Que já ganharam fuma de terror E eu não sei dizer 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 Eu não sei dizer